Médico, que despediu tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio entre a multidão e tocou as suas vestimentas. Porque dizia, se não somente tocar as suas vestes, salarei. Amém? Amém, igreja? Não deixe-se assentar e glorificar em nome de Deus. Amém? Amém, igreja? Exalta? O nome é aquele que vira e reina. E nós somos pela palavra de Deus, diga amém. Amém, amém, irmãos. Liga o dia aos Romanos 10 e 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, amém, irmãos. Liga de Sábado 119 e 535. Lembra da para os nossos pés, é a tua palavra. E luz para a nossa camisa, é a tua palavra. Irmãos, nós lemos aqui a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, irmãos. Uma mesma igreja, caminhando, andando, irmãos. Pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, com os seus discípulos, que o acompanhavam, que o seguiam, irmãos. Aleluia. Irmãos, tinha três multidões que seguiam Jesus. A primeira, seguia Jesus, irmãos. Porque, aleluia, admirar os milagros, sinais, prodígio, as maravilhas que Jesus fazia. A segunda, porque queriam ser alimentadas. A segunda, porque queriam ser alimentadas. Por Jesus, multiplicar os pães. Jesus alimentar o povo. A terceira, porque elas queriam ouvir a palavra. Elas queriam ouvir a verdade. E ainda recebiam, aleluia, a salvação do Senhor Jesus pela palavra. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus está feita a igreja. Ele, irmãos, estava caminhando pelas ruas de Jerusalém. A palavra de Deus diz, irmãos. Aleluia que Jesus, ele havia, irmãos, libertado. Havia, irmãos, libertado a vida de um homem. E Jesus tinha entrado em uma cidade próxima ali, chamado Gadara. Um homem que estava atormentado, oprimido, irmãos. Há muito tempo. Porque possuía-se ele um demônio. Que fez aquele homem atormentar aquela cidade, ali de Gadara. O homem que vivia, irmãos, pelo cemitério. O homem que vivia, irmãos, fora de si, louco, perturbado. Porque estava oprimido, ali na cidade de Gadara. Jesus, irmãos, após ter libertado aquele homem. Ter sido liberto e voltado para a tua casa. Curado, liberto e testificado do milagre de Jesus. E converteu toda a tua família. Virando aquele homem evangelista. A Bíblia diz que Jesus, irmãos. Ele continua o seu caminho. Jesus continua a sua caminhada. E a Bíblia diz, irmãos. Quando Jesus entrou nesta cidade. Jesus caminhando, irmãos, pelas coisas de Jerusalém. A palavra de Deus diz que Jesus entrou em uma determinada cidade. Irmãos, próximo a mim. E nesta cidade, Jesus entrou, queridos irmãos. Estava próximo, aleluia, à Galileia. A Galileia, Jesus entrou nas tardes de Nazaré. E a Bíblia diz que havia ali, irmãos, uma mulher. Esta mulher, irmãos. Era uma mulher que estava doceando o seu tempo. Uma mulher que estava doceando e padecendo. Uma mulher que estava doceando, irmãos. Ali, irmãos, um clube de sangue. Quem sabe o que é clube de sangue? Levanta a mão. Uma mulher que tinha uma homagia interna. Uma mulher, irmãos, que tinha uma homagia fora do tempo dela. Segundo, irmãos, a palavra. Aquela mulher tinha perdido muito sangue. Aquela mulher estava anêmica. Aquela mulher estava fraca. Porque uma pessoa, quando perde muito sangue, o sangue é vida. O sangue traz vida. Então, aquela mulher estava fraca. Estava anêmica. Mas aquela mulher era uma mulher próspera. Era uma mulher rica. Era uma mulher que tinha prazenda. Era uma mulher que tinha muitas propriedades. Mas a Bíblia diz, irmãos. Que aquela doença que estava no corpo daquela mulher. Estava fazendo ela gastar tudo o que ela tinha. Estava fazendo ela perder tudo o que ela tinha. Estava fazendo ela destruir tudo o que ela tinha. Porém, a Bíblia diz que esta mulher gastou com muitos médicos. Gastou com ritos malignos. Esta mulher chegou até Macumpeio para gastar o meu dinheiro com os ritos espirituais. Achando que com o dinheiro que ela tinha, ela ia ser curada. Ela ia ser liberta daquela doença, daquele mal que ela tinha. Mas a Bíblia diz, irmãos. Que de tudo o que ela tinha, ela gastava. Estava indo de mal a pior. Os médicos irmãos, estava melhorando a saúde e a situação daquela mulher. Porque o que estava nela, não era para o médico que estava nela. Não era para o homem que estava nela. Não era, queridos irmãos, para os ritmos espirituais daquela época curar. Mas o que estava nela, era o espírito de enfermidade. Preste atenção. E aquela enfermidade, não era para o homem. Mas era para que a glória, era para que o poder de Deus fosse manifestado pela fé daquela mulher. E ela fosse curada pelo poder de Deus. Ela fosse curada pelo poder de Deus. Talvez, irmã, você está aqui nesta noite, numa situação em que você, a alegria, está sofrendo. Em que você, a alegria, está aparecendo. Em que você, está sendo humilhado. Talvez você está aqui nesta noite, numa situação em que você está sofrendo. Sofrendo na área sentimental, sofrendo na área espiritual, sofrendo na área do casamento, na família, sofrendo com meus filhos, sofrendo com as tuas filhas, sofrendo porque a tua vida financeira está amarrada, sofrendo porque você tem sido humilhado financeiramente, sofrendo porque a tua vida na área profissional está trancada. Você não consegue nada, você não consegue dar um passo pra frente, você dá um pra frente e dois pra trás. Talvez você entra aqui numa situação em que o desespero tomou conta, a depressão, a angústia e a ativa da tua vida. Você já perdeu a alegria e o dinheiro, já perdeu alguém da tua família, já perdeu a paz, já perdeu a lua, até mesmo a fé. Já perdeu a convicção, a perspectiva, a esperança de que a tua vida possa mudar. Mas eu quero profetizar hoje aqui na tua vida, o Senhor Jesus nesta noite, Ele está entrando aqui, Ele está aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar o teu pensamento, para mudar a tua família, para mudar o teu filho, para mudar o teu esposo, para mudar a tua esposa. Eu quero profetizar hoje aqui na tua vida, para mudar a tua mão. E purifica o nome do Senhor, Ele está encaradado neste lugar para fazer a diferença. Irmãos, aquela mulher que tinha que fazer a diferença, fala assim, eu tenho que fazer a diferença. E todo mundo falou, fala eu Abre a tua boca Fala eu Meu Deus, eu não sei se viadei com a minha boca Fala eu Tenho que fazer A diferença Porque a minha fé Era que está no homem Ela está em Deus Irmãos Eu imagino Eu podia estar lá Naquele dia, mas eu não estava Foi há mais de 12 anos atrás Mas eu imagino Eu começo a imaginar Aquela mulher sofrendo Ela agora começa Ela sem esperança Ela agora sem fé Sem perspectiva Pegando tudo o que tinha Sem conta a Bíblia Aquela mulher não podia tocar em ninguém Aquela mulher não podia ter contato com ninguém Aquela mulher não podia encostar em ninguém Ela não podia tocar em nenhum homem Porque a doença dela era em conta A doença dela Era considerada em conta Diante dos judeus Agora eu imagino Uma mulher que era a mais rica daquela cidade Ela está sofrendo Repentemente Ela ouve a vida de Jesus Ela ouve a vida de Jesus Ela ouve os milagres E ela começa a pensar Quando Jesus passar por aqui Quando Jesus entrar nessa cidade Quando Jesus entrar aqui Eu vou até Jesus Eu vou até Ele Começou a nascer uma esperança Uma fé Uma convivção Uma certeza Mesmo ela não vendo o milagre Mesmo ela não vendo o milagre Mesmo ela não sentindo o milagre Mesmo ela sofrendo Mesmo ela perdendo tudo o que tinha Mesmo o diabo destruindo tudo o que ela tinha Ela falou Quando Jesus entrar aqui Eu apenas vou tocar Na tua sede E eu vou ficar curada Eu apenas vou tocar nele E eu vou ser curada Quem pode tocar hoje O Senhor Jesus levanta a palavra da glória Agora eu vou ter um milagre O Senhor Jesus levanta a mão A fantasão, a cerveza Aquilo que nos levanta a mão